Música Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Neste domingo, 10, no Rio de Janeiro, aconteceu a cerimônia de casamento entre a atriz Isis Valverde e o modelo André Rezende. Isis, que anunciou a gravidez de seu primeiro filho em abril deste ano, está com 4 meses de gestação e espera a chegada de um menino. O vestido de noiva escolhido por Isis é assinado pela estilista Elô Rocha e tem bordados feitos à mão em todo seu comprimento. Pela primeira vez, conseguimos ver levemente a barriga de grávida da atriz, que agora começou a despontar. O corte reto do vestido também se encaixou perfeitamente na silhueta de Isis, que investiu no minimalismo como referência para seu louco noiva. Nos cabelos, coque baixo com trança, além da presença de um longo V.U., completaram o visual. E aí o que você achou? Comentem! E aí o que você achou? Comentem! Obrigado.